Boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Nós vamos começar a nossa aula de violão de hoje. O tema da aula vai ser as cordas do violão. Nós contamos as cordas do violão de baixo para cima, então elas são seis, sendo que a corda 1 é a primeira, de baixo para cima, a corda 2 é assim sucessivamente. Lembrando que a primeira corda e a última corda têm o mesmo nome, ou seja, a primeira corda e a última corda chamam-se Mi. A segunda corda é a Si, a terceira corda é a Sol, a quarta corda é o Ré, a quinta corda é o Lá e a Sis, como eu já disse, é o Mi. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Um grande abraço! Amém. 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 E aí